Quando alguém está numa posição de refém, de outrem, que está em posição de lhe exercer domínio, de lhe exercer coação, de infeligir-lhe o mal que é de não lhe dar dinheiro para lhe pagar salários aos jogadores, etc. Obviamente que os clubes ficam numa situação de medo, de pânico, e portanto os clubes estão a ser coagidos para ter determinados comportamentos. Isto está-se a tornar um caso de polícia. Os presidentes da federação e presidentes da liga que me antecederam foram todos indicados e nomeados pela Oliveira Esportes. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho eu e não tenho toda a gente que anda relacionada com o futebol. A questão está exatamente nisto, é que é preciso colocar na liga outra vez alguém que quando a decisão da autoridade da concorrência sair e atirar os contratos abaixo, controle os prejuízos que isso vai ser. Porque repare, nós só tivemos um clube em Portugal com capacidade e poder económico para poder enfrentar a situação de se desligar da situação de refém que se encontrava. Foi o Benfica. Aquilo que estão a fazer é tentar tirar-me da liga todos os meses desde setembro. Mas não têm fundamento jurídico para tal. Portanto, os argumentos que são postos em cima da mesa para me tirar da liga são, por exemplo, eu ter posto publicidade à volta da baliza, que estava prevista nos regulamentos da liga desde 2005. E que a Oliveira Esportes explorava em benefício próprio quando dizia lá que aquela receita era da liga. Não se esqueça que nos últimos dois meses a Oliveira Esportes tentou financiar-se através da operação do triângulo de dispersão do capital social da Sport TV e não conseguiu porque por duas vezes a autoridade da concorrência chumbou a operação. O objetivo é diário, semanal, acabar com o que eu estou a fazer, porque o que eu estou a fazer é prejudicial em muitos milhões de euros para os interesses da Oliveira Esportes. Eu não posso conseguir fazer a paz quando toda a gente quer fazer a guerra.